Música Carros a partir de 140 reais, motos por 30 reais. Foi a chance de uma boa compra com preço bem atrativos, que levou centenas de pessoas ao primeiro leilão do Poder Judiciário de Alagoas na última semana. Depois de alguns lances e uma disputa acirrada, o consultor de vendas Ailton Moraes conseguiu arrematar um veículo para uso próprio. E olha, por um preço que ele provavelmente não conseguiria comprar em lojas por aí. Arrematei por 900 reais e o objetivo é dar uma consertada nele, ajeitar o que a gente não ia usar, por enquanto sem carro, dar ajeitada e futuramente poder passar para frente e conseguir outro veículo. Um valor desse, com certeza, foi uma ótima escolha. Mais de 13 mil itens divididos em 128 lotes foram colocados à venda durante o leilão, que aconteceu presencialmente no Fórum da Capital e também online, através do site da empresa Leilão Judicial Eletrônico. Alguns dos itens fazem parte do acervo patrimonial do Poder Judiciário e foram autorizados para a venda por serem considerados inservíveis à administração. Outros são bens que foram apreendidos em operações policiais e estavam sob custódia da Justiça. Mas para que todos esses produtos pudessem ser colocados à venda e possam também desocupar pelo menos três depósitos judiciais, uma verdadeira força-tarefa foi montada para organização, catalogação e avaliação dos bens, como explica o juiz Rodão Oliveira, que coordena a equipe. Foi um trabalho muito grande. Nós começamos, por exemplo, com o depósito de Jaraguá, onde ao chegarmos lá, nos deparamos com uma situação caótica, encontramos bens que a administração pensava que estava perdido, encontramos bens de valor histórico. Para começarmos a trabalhar e entender exatamente como aquilo funcionava, tivemos que tirar 14 caminhões de lixo de lá e depois que tiramos esses 14 caminhões de lixo, nós limpamos, identificamos, catalogamos, separamos todos esses itens, avaliamos esses itens, fazendo uma depreciação do valor que tinha registrado neles a princípio, então tivemos que, com isso, efetivamente, condições de fazer o leilhão. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Washington Luiz, destaca que, além de beneficiar os compradores que estão adquirindo produtos com preços vantajosos, o leilão apresenta inúmeras vantagens para a justiça estadual. Esse é o primeiro leilão, o primeiro instante, é o primeiro passo, mas nós vamos dar continuidade a isso, porque vamos conseguir arrecadar alguma coisa para os cofres do Poder Judiciário e vamos ficar livres desses entulhos que se amontou até agora no âmbito dos depósitos do Poder Judiciário de Alagoas.